E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus. Você crê? Você crê? Então receba aí agora o Espírito da Fé, o Espírito de Deus, para que o seu entendimento se abra, para que a sua visão se abra, a fim de que você possa compreender a Palavra de Deus, a vontade de Deus, e uma vez aplicada na sua vida, uma vez você tomando atitude, venha receber a plenitude prometida pelo Senhor Jesus. Eu vim trazer vida e vida com abundância. Lá no profeta Joel, ele promete que nós venhamos comer abundantemente. Exatamente, e nós iremos nos fartar. São promessas de Deus para o seu povo. Mas essas promessas, ou melhor, todas as promessas de Deus, são mais de 8 mil promessas na Bíblia para os que são fiéis a Deus. E eu quero falar com você hoje, o português claro, o português que você não vai deixar de entender. É impossível você não entender. Veja só, presta bastante atenção. Quando a gente fala, quando a gente prega, quando a gente ensina a respeito dos dízimos e ofertas, Deus, no mesmo texto que fala de dízimos e ofertas, Ele fala de ladrões. Ele trata as pessoas que não são dizimistas como ladrões, pessoas ladras. Por que Ele chama de ladrão aquele que não é dizimista? E é exatamente esse o assunto que eu quero tratar com você neste momento. Dízimos são os primeiros frutos. Antigamente, o povo plantava e, antes de fazer a colheita para si, os primeiros frutos eram dedicados ao Senhor. Os primeiros frutos da colheita eram de Deus. São os primeiros 10%. Por isso é chamado dízimo. A palavra dízimo vem de 10, digamos assim. Dízimo vem de 10, a décima parte. As primícias de Deus. São as primícias de Deus. Então, dízimos são os primeiros 10%. Não são mais do que isso, nem menos. Mas, veja só, são os primeiros 10%. Por exemplo, você ganha 100 reais. Então, você recebeu de uma pessoa 100 reais. Então, antes de você gastar para si, antes de você consumir aqueles 100 reais, você separa os primeiros 10 reais e diz, esse aqui, esses 10 reais, esses primeiros são a parte de Deus. Então, você reserva aquilo. Se você não estiver na igreja, você guarda, você esconde dos ladrões, deixa guardadinho. E os demais 90 reais, você gasta à vontade. É seu. Deus lhe dá o direito de você gastar à vontade. Se, por acaso, você fizer o contrário. Por exemplo, você recebeu os 100 reais, mas, você gastou os primeiros 10 reais consigo e pegou os 90 reais restantes e levou na igreja depois, então, você vai ser considerado ladrão. Você está roubando a Deus. Mas aí você pergunta, mas, bispo, eu estou dando nove vezes mais. Não interessa. Deus não está olhando para a quantia, a quantidade, o montante de dinheiro. Ele está olhando para os primeiros frutos. Quando você dá o dízimo, quando eu dou o dízimo, quando eu devolvo os dízimos a Deus, eu estou dizendo para Deus, olha, Senhor, o Senhor é a minha parte. Eu sou a parte do Senhor. É uma aliança. Aliança. Você sabe que nós temos aliança no dedo, que mostra o nosso compromisso com a pessoa amada. Não é assim no casamento? Pois bem, os primeiros 10%, chamado as primícias, são de Deus. E é um sinal, sinal evidente de que você tem parte com Deus, que você é de Deus. Aquilo ali é seu. É melhor, é de Deus que você devolve para ele. Em outras palavras, você está mostrando que você, você, você é fiel. Agora, tem muito mais do que isso, minha amiga e meu amigo. Se você não entendeu, você vai entender agora. A Bíblia fala que o povo de Israel era consagrado ao Senhor. O povo de Israel era as primícias do Senhor. E diz o texto sagrado que todos os que tocavam em Israel se faziam culpados, eram amaldiçoados. Por quê? Porque eles tocavam nos dízimos de Deus, que era o povo de Israel. Quer dizer, quando você é dizimista, na realidade, você é o próprio dízimo de Deus. Você é o próprio dízimo. É isso mesmo. Então, por conta de você ser o próprio dízimo, então, ninguém pode tocar em você. Você é intocável. Você é intocável. Porque você é a parte de Deus nesse mundo. Quando nós somos dizimistas, nós somos a parte intocável de Deus aqui neste mundo. É exatamente isso que você está entendendo. Se alguém tocar em mim, será culpado, será amaldiçoado. Por quê? Porque eu sou dizimista. Porque eu sou o dízimo de Deus nesse mundo. Eu sou o dízimo de Deus nesse mundo. Eu sou as primícias de Deus nesse mundo. Você que é dizimista, que está me ouvindo, também é as primícias de Deus neste mundo. Lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 3, diz assim, Então, Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. Quer dizer, todos os que tocaram em Israel eram culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Quer dizer, quando nós somos fiéis a Deus, quando nós somos o dízimo de Deus, quando nós somos dizimistas ou dízimos de Deus, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Quem tocar na gente vai ser amaldiçoado, vai ser maldito. Essa é a realidade. Eu estava pensando que muitas pessoas me odeiam. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que me odiavam hoje estão sepultadas. Essa é a realidade. muitas pessoas que falavam mal de mim, que me amaldiçoavam, hoje estão sepultadas. Levaram tiro, foram assaltados ou morreram de desastre. Aconteceu uma maldição. Por quê? Porque amaldiçoaram o que era de Deus. E o mesmo é com você. Se alguém tocar em você, vai estar tocando em Deus, na parte de Deus. Você é de Deus. Você que está me ouvindo, minha amiga e meu amigo, que é fiel a Deus. Talvez você não seja um pastor. Talvez você não seja nem obreiro, nem obreira. Mas você é um membro que quase que não é notado na igreja. Mas se você é dizimista, minha amiga, meu amigo, você é propriedade exclusiva de Deus. Ninguém pode tocar em você. Ninguém pode tocar em você, porque você é o próprio dízimo de Deus nesse mundo. Então, quando se fala em dízimo, nós não estamos falando em dinheiro. Nós estamos falando daquilo que representa a parte de Deus nesse mundo, que era Israel. Israel era o dízimo de Deus. Hoje, quem é o dízimo de Deus? somos nós que vivemos a fé, que assumimos a fé no Senhor Jesus Cristo, que é o dízimo de Deus, que é o primogênito de Deus, que é a primícia de Deus, que veio ao mundo nos salvar. Nós somos propriedade de Deus. o apóstolo Pedro, lá na primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, vós sois raça eleita. Ele está falando para os cristãos, os fiéis, os dizimistas. Vós sois raça eleita, sacerdócio real. Quer dizer, todos os dizimistas são sacerdotes. Quer dizer, sacerdote, não, é apenas aquele que é pastor, que é obreiro, que é obreira, que é o bispo. Não, sacerdotes são todos os que são dizimistas. Isso é muito forte, isso é fortíssimo. Você, minha amiga, meu amigo, pode ser um membro que talvez nem seja conhecido na igreja, mas você pode ter certeza, você é tão sacerdote quanto eu, você é tão dízimo quanto eu sou dízimo. Então, Pedro fala, vós sois raça eleita, quer dizer, alguma coisa separada do mundo, dízimo, nós somos o dízimo, quer dizer, sacerdócio real, nação santa, porque Deus não é senhor de incrédulos, Deus não é senhor de nação impura, de nação corrupta, corrupta, Deus não é senhor de ladrão, Deus não é senhor de bandido, Deus é senhor de nação santa, daqueles que são santos. E os dizimistas, os dizimistas fiéis são verdadeiramente a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, está vendo? É o dízimo. O dízimo é propriedade exclusiva de Deus, ninguém pode tocar no dízimo, você se lembra daquela árvore lá no jardim do mal, no jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Adão e Eva tocaram no fruto? Então, aquela árvore representava o dízimo, o dízimo de Deus, a propriedade exclusiva de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, porque a pessoa é dizimista, é fiel, ela é primícia primícia de Deus e eu posso lhe garantir, minha amiga, eu vou lhe dizer uma coisa, meu caro amigo, eu duvido, eu duvido, com todas as minhas forças, que alguém que seja capaz, eu duvido que alguém seja capaz de destruir ou mesmo tocar no dizimista fiel ou no dízimo. Eu duvido que a pessoa que toca no dízimo fica inocente. Não, cedo ou tarde ela vai pagar porque ela tocou no dízimo. Você, minha amiga, meu amigo, inclusive, eu estou me lembrando aqui de um comentário de uma blogueira, ela diz no seu blog, bispo, o meu marido, o meu ex-marido, melhor dizendo, meu ex-marido roubou o envelope que estava no dízimo, que eu ia levar na igreja, ele roubou. Sabe o que aconteceu, bispo? Ele foi assassinado, ele foi assassinado por aqueles que eram bandidos e que não respeitaram ele, que não consideraram, porque ele ofereceu dinheiro, muito dinheiro para eles, mas eles levaram os 25 mil reais dele e ainda assim o mataram. quer dizer, hoje está sepultado e segundo ela, está no inferno, porque ele era infiel. Quer dizer, quando toca no dízimo, toca em Deus, toca na menina dos olhos de Deus. Minha amiga, meu amigo, só o dizimista é apto, é apto para provar a palavra de Deus. Talvez você diga assim, bispo, eu não tenho sido dizimista, eu tenho roubado a Deus. muito bem, por isso a campanha deste domingo. Essa campanha de domingo é para provar a Deus. Os dizimistas ou os dízimos vão provar a Deus. Os dizimistas vão dizer, Senhor, cadê as janelas dos céus abertas? Cadê essas janelas abertas? Porque eu tenho ouvido falar, eu tenho ouvido falar que o Senhor abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos sem medida. Bênção tal que a gente não ia ter lugar para colocar essas bênçãos. Essa é a realidade. As bênçãos de Deus não são apenas para suprir a nossa necessidade, mas para deixar sobrando, para cair abundantemente, como foi na época de Noé, quando veio o dilúvio. Deus abriu as comportas dos céus, as janelas dos céus e veio o dilúvio sobre a terra. Imagine você, minha amiga, meu amigo, você chegar ao ponto e é isso que vai acontecer. Muitos que estão me ouvindo agora vão chegar ao ponto de ficar, de darem não 10%, devolver para Deus 90%, os primeiros 90% e ficarem apenas com os 10%, porque os 90%, os 10% que eles vão receber, os últimos 10% que eles vão receber, vai dar muito além daquilo que eles necessitam. Por quê? Porque Deus quer fazer coisa grande, minha amiga. Eu me lembro quando Abraão chegou para Deus e falou, Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, um filho, um filhinho, eu só quero umzinho, umzinho, e não aceito que as minhas propriedades, que a minha riqueza fique na mão de um escravo meu, de um servo meu. E Deus então, Deus deve ter pensado assim, ô Abraão, mas você, rapaz, não tem visão mesmo. Então, Deus o tirou para fora da tenda e mandou ele contar as estrelas, porque era de noite. Conta as estrelas, Abraão, se é que você pode. Então, Abraão viu as estrelas, quando ele olhou as estrelas do céu, aí a visão espiritual dele se abriu. E ele pôde contemplar que Deus iria fazer infinitamente mais do que ele estava pedindo e do que ele desejava. E é exatamente essa proposta de Deus para os dizimistas fiéis. Olha, se você começar a ser fiel no dizimo a partir desse domingo, você vai trazer o dizimo nesse domingo. O dizimo em uma oferta. Você vai trazer o dizimo, os primeiros 10% que você conquistou até esse dia, vai colocar no altar junto com a oferta e você que vai ser dizimista a partir de então, porque a partir do momento que você paga o dizimo, você devolve o dizimo, você se torna dizimo, você se torna dizimista. E então você tem o direito, você tem o direito de cobrar de Deus aquilo que ele prometeu. O senhor disse assim, abrirei as janelas do céu, as janelas, ele não promete abrir uma janela não, se ele abrisse uma frestinha apenas da janela, já era suficiente, mas imagine ele abrir as janelas, quer dizer, todas as janelas, todas as janelas, todas as janelas, todas, todas, 100%, ele abrir os céus e deixar cair sobre a sua cabeça as bênçãos, sem medida que as bênçãos ilimitadas, bênçãos ilimitadas. Um dia, eu fiz essa prova com Deus, eu falei, senhor, o senhor prometeu, isso faz 40 anos mais ou menos, 40 anos atrás, eu falei, senhor, eu tenho visto os pastores pregarem, eu tenho ouvido os pastores falarem sobre as janelas nos céus abertas, eu tenho lido na Bíblia, as janelas dos céus abertas, que o senhor prometeu. Agora, o senhor me perdoe, perdoe a minha franqueza, mas eu não tenho visto isso na minha vida, pelo contrário, minha vida tem sido um mar de lágrimas, eu tenho vendido o almoço para comer o jantar, e agora mesmo eu não tenho dinheiro para comprar comida, que história é essa, senhor? Onde estão as tuas promessas? Agora, onde estão as tuas promessas? Eu quero ver, meu pai, se essa palavra foi o senhor que prometeu mesmo, ou então foram homens que escreveram? Como é que eu vou saber? Eu só vou saber quando o senhor me mostrar de fato e de verdade que isso é realidade. Então, a partir daquele dia, aliás, foi numa quinta-feira à noite, quando foi sexta-feira, por volta de uma hora, uma e meia da tarde, as coisas começaram a acontecer. e hoje, nós estamos pregando o evangelho, eu estou aqui em Johannesburg, na África do Sul, nós estamos vivendo a maravilha que Deus está fazendo em todo o continente africano, por quê? Porque um dia, um dia, eu provei essa palavra, um dia, eu reclamei com Deus o cumprimento dessa palavra. então, você diz assim, poxa, o bispo Macedo é abençoado, minha amiga, meu amigo, você também pode ser abençoado, se você for um dízimo, se você for o próprio dízimo, se você for o próprio dízimo, se você for o próprio dízimo, então, ninguém poderá barrar o seu caminho, não tem sorte, não tem azar, não tem inferno, não tem diabo, não tem mundo, não tem sociedade, não tem injustiça, não tem raio nenhum neste mundo que possa barrar o seu caminho. Há exemplo do que aconteceu com o povo de Israel quando deparou com as muralhas de Jericó, elas ruíram. Sabe, minha amiga, meu amigo, eu vou dizer pra você uma coisa, hoje eu estava fazendo a reunião com os pastores e eu disse pra eles, olha, presta atenção, se você é fiel a Deus, se você é o próprio dízimo, na hora que você se encontrar diante de uma dificuldade, de uma barreira intransponível, você vai falar assim, meu Deus, o que que eu faço para transpor essa barreira, essa muralha? E o Espírito Santo vai te dar uma ideia, uma palavra e você vai arrebentar. Neste domingo, o Espírito Santo vai ser derramado, ele vai cair sobre as pessoas, os fiéis, e estes fiéis vão ter ideias, vão ter pensamentos, vão receber uma palavra, uma ideia e vão arrebentar, pode ter certeza disso, talvez, se você que me ouve não tenha sido dizimista, mas a partir de agora que você está me ouvindo e determinar e separar os primeiros frutos, as primícias da sua renda e levar no domingo, então você vai ter o mesmo direito que os demais estão tendo. Muitas pessoas desconhecem o fato de que o diabo sabe quem é fiel e quem não é fiel a Deus. O diabo sabe. Aqueles que são fiéis a Deus, que são os dízimos de Deus, como Israel era, porque nós somos o novo Israel, então, o diabo conhece esses fiéis e ele não pode tocar. O diabo não tem direito de tocar nos que são fiéis. Ele tem direito de tocar nos que são infiéis a Deus, mas naqueles que são dízimos ou naqueles que são dizimistas, ele não tem o direito. Não há maldição, não há olho grande, não há macumba. Basta você verificar, eu sou a pessoa mais odiada na face da terra, mais difamada, é ou não é? Todo mundo, você que está me vendo ou ouvindo, conhece pelo menos uma pessoa que me odeia, de graça, sem me conhecer. Então, eu sou muito odiado. Então, você imagine quantos trabalhos de macumba, bruxaria, feitiçaria, quantos trabalhos foram feitos dentro dos cemitérios, fora dos cemitérios, lá no Cruzeiro das Almas, na Mata Viz, na Cachoeira, quantos trabalhos foram realizados por esse mundo afora para tentar destruírem a mim. E eu estou aqui, vivo e forte. Então, minha amiga, por quê? Porque eu sou o dízimo do Senhor, ninguém toca em mim, ninguém toca em mim. E você que é dízimo do Senhor, você tampouco é tocado, porque o diabo não pode tocar naquele que é dízimo. Eu diria para todos os pastores fazerem uma prova nessa quarta-feira, pegar as ofertas que são de Deus ou os dízimos e se manifestar um demônio, manda o demônio pegar na oferta, manda ele tocar na oferta, bota lá a oferta, o dízimo e a oferta, ou a oferta, ou os dois, e manda o diabo tocar para ver se ele vai tocar. Então, minha amiga, meu amigo, você que me ouve nesse momento e diz, ô bispo, eu não tenho sido dizimista, eu tenho roubado a Deus, você está confessando isso, mas a partir deste domingo eu vou fazer, eu vou ser fiel a Deus, eu proponho no meu coração, eu determino no meu coração a partir deste domingo ser fiel a Deus. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. E eu vou dizer uma coisa, não vai demorar não, não vai demorar não, porque somos nós quem determinamos a bênção de Deus, somos nós. quando nós somos fiéis e cobramos de Deus aquilo que ele prometeu, ele também vai honrar os seus fiéis, com certeza. Nós estaremos falando mais amanhã a esse respeito, mas não se esqueçam, não se esqueçam, se você é dizimista, fiel, você é o próprio dízimo de Deus, você é a primícia de Deus neste mundo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe